Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela aqui pra vocês, diretamente do Japão E é o seguinte, o vídeo de hoje, estamos aqui no mercado, viemos buscar umas paradas aí Vou filmar pra vocês, tô aqui com o meu cunhado, o Monicão É Monicão, tá falando com quem aí tio? Oi, e aí? Hã? Falando com o cameramen, falando pra trabalhar É nada Cadê ele? O cameramen mora lá galera, o Magrelão mora ali ó, naquele prédio Cê é doido Cadê ele? Olha lá, acenando lá, ó Aqui não dá pra ver, ó, sem camisa, parecendo uma ranta E é nóis, nós viemos aqui no cama, home center, viemos buscar umas areia aí Pra acabar de arrumar lá a casa do Monicão Caraca, véi, se liga na frente desse carro aqui, parece o Transformer Aí Monicão, dá um ligo Caraca, nunca vi um, olha, modificadão, hein Curtiram galera? Comenta aí Ô Monicão, estiloso Olha aqui as pedrinhas aqui, Monicão, já tá na porta Tá na porta já do bagulho Não é essa aqui não, hein Qual será que é? Aí aqui tem de tudo, ó onde ele pegou as placas aqui, véi Aí as placonas aqui, ó, que ele pegou lá pra botar na casa dele Nós viemos comprar areia, na verdade, né Pra acabar de preencher lá Quantas areias você acha que vai dar lá, Monic? Uns quatro, né? Uns quatro? Quanto que é cada saco desse? Vamos ver Barato demais, hein, 227, hein Não dá nada, não rende nada Não rende nada Rapaz do céu E as madeirinhas aqui, ó Fazer cerca Da hora, hein Aqui no Japão, tudo que você quiser Aqui eles usam bastante a prática do faça você mesmo, né Monicão? Então tem tudo já prático pra você mesmo fazer a obra Na sua casa, ou sei lá, onde você mora Tem tudo já no esquema Não é não? Carriola, ó Carriola daquela ia ajudar nós, hein Hã? Aqui, ó Banquinho com rodinha, se liga Esse aqui eu acho que eu já vi o cara trabalhando, sentado, andando E catando alguma coisa Cadê o banquinho que você falou lá que você ia comprar no bagulho? Ah, tá, pra lá Tem que comprar esse aqui, Rodela Hã? Esse aqui, ó Isso? É Pra quê? Pra colocar uma pia lá Ah, você tem uma dessa, né? Tem uma dessa, pequenininha aqui, ó Tem que comprar essa parada, né? Cara, hein, véi Três pau Eu não sei se é isso Ó Ou é isso 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 Ou fazer gambiarra de madeira Que é desse aqui, ó Hum Vai, né? Tem que ser desse aí mesmo Eu acho que é um suportinho fechado Que eu não queria aberto Ah Esse aqui eu não sei como é É bom dar uma pesquisada direitinho, né? Pra não comprar errado Tem que medir a sua lá também Esse aí vamos fazer outro vídeo Pra não comprar errado, né? E agora? Só veio pegar esse aí? Ah, e o saco de... Fertilizante? Adubo Só, né? Só O banquinho, né? O banquinho não vai dar uma olhada Ah, você já ia levar? Não Quantos que é? Sei lá Vamos lá ver onde tá esse banco Tá lindo, rapaz Vamos lá ver, então Aí, galera Já pegamos o adubo E agora nós vamos ver o banco Cadê o banco, Manipão? O banco tá lá fora Ah, lá fora? Quando nós vamos ver, então Rapaz, aqui tem de tudo, véi Aqui tem de tudo pra sua... Pra sua vida Pra você gastar dinheiro Tem, hein, Roberto? Olha os vasos Rapaz, do céu Caramba, o tamanho do saco de pedra ali, véi Tem uns 700 quilos Aí, aí, Roberto Tá banando pra você? Tá banando Não cabem nem minhas pernas ali dentro Olha aí o sacão de pedra, ó Pedra rosa É sal Ah, é sal? Mentira É sal só a cara que é sal, seu Zé Ruela É pedra, mané Olha esse aqui, ó Mano, 60 litros Isso aqui é... Ela faz barulho Ela é bem barulhenta O pessoal coloca na casa Pra ver se alguém tá dando lá Ô, mano O banquinho tá lá na ponta, né? Deixou... Depois pra nós voltar Caramba, esse Lex tá bonito, hein, véi Deixa o tiozinho passar ali Pra nós dar uma migué Pera aí Filmar aqui, galera Ó, as pedrinhas da hora Tá rosa Sal da galária Se liga nesse Lex, esses pretos aqui, ó Vê se tá a sua cara, hein, Manicão Rebaixadão Top também Aí o banquinho Banquinho que o Manicão vai pôr lá na graminha Ó, essa grama artificial fica chique, véi É, essa aí não aconteceu, véi Ah, não Essa aí pôr sem medo Quanto que tá, não viu o preço dele? Cinco e pouco Caraca, quase seis mil ienes Quase sete Rapaz, ô Mas essa graminha ia ficar bom também Artificial, hein Não tinha trabalho Eu queria, né Mas a mulher que manda, né A mulher mandou pro original Pô, esse banco vai ficar top lá, hein Senta aí, vamos ver Tomando o escão Ah, e a mesinha Tem que levar a mesinha, pô Rapaz Não cabe no meu carro, só deitar o banco Vai de boa Quando você quiser pegar Até no seu, até no seu cabe Mas vai ficar top esse banco lá, hein Mas sabe como vai apodrecer, não? Ficar moendo a madeira Ah, mas você fez meio descartado, né? É Mas sete pau Tem que durar pelo menos dois anos Aí, galera As gramas artificial aqui, ó Igual tava conversando com o manicão É bom essas aqui Porque já ia ficar bonito na hora A que ele comprou Vai ter que Ela Primeira vai ficar amarela Depois Demora pra nascer e ficar verde, entendeu? Até ela não pegar direito Mas, enfim Agora já comprou a natural, né? Mas acho que Essa artificial também aqui Resolvia a vida Só que não é baratinho também, né? Pelo tamanho da casa que a gente ia pôr lá Do tamanho do lugar onde ia pôr Acho que ia gastar uns 50 contas, hein? Né? Uns 50 mil Aí, ó Tamanho do rolo, ó Dois metros de largura Esse aí dava, né, manicão? Mas 49 pau, olha lá 50 pau 50 mil, véi Mas é bom que não dá trabalho também Tem uns prós e contras, né? Eu só vejo prós Quanto que você pagou lá naquela Que não vai pegar lá uns? 20 20 contas? Ah, mano Então, eu acho Sei lá Compensava talvez essa aqui mesmo Mas, enfim Agora já foi Deixa pra uma próxima vez E você compra artificial Onde que vem nós tira aquela grama Aí taca a artificial Não é não? Já vão caçar também Um cortador de grama Não tem ainda Vou laver o cortador de grama Porque você vai precisar, véi Aí, ó Já que ele vai plantar grama De verdade Já vou caçar aqui o cortador pra ele Porque vai precisar Esse aí virava, hein? Ó Ah, moleque Esse aí dá até vontade de Caramba, esse aqui é pra minha filha passar Não, mas tem regulagem, pô Tem regulagem aqui, ó Você aumenta, eu acho Não tem não? Não, velho Tem, pô Tem que ter, ué Como que não? O cara vai ficar corcundo aí, véi Eu até vou lá cortar pra você, véi Eu gosto Aí, ó Eu sou do sítio, sete e meis, fi Vamos ver embaixo dele aí Como é que é Vira de ponto cabeça aí Ah, é o fio que corta, mano Que da hora Aqui, ó A cordinha Corta, mano Corta nada Ah, como não, tio Pensa essa rotação que roda Isso aí É esse aí mesmo que você vai comprar, ó 21 pau Vixe, marido, não vai Vou comprar o tesourão Vai precisar Cadê, Roberto? Aqui, ó Tem uns mais baratos aqui, ó Quatro conto Dá pra cortar cabelo também Ah, não Esse liga aqui, ó Esse aqui é manual Só empurrar que ele vai Esse vira Será que corta, véi? Assim, um fiozinho de paz Tá falando que corta Olha que tamanho do baguinho aqui Ah, mano Esse aqui é o pai Que o molecado faz É, vamos esperar crescer a grama A hora que você precisar cortar Você vê o que você faz da sua vida Ah, essa aqui pra cortar a grama Ah Ó, louco Isso aí você corta até a árvore Motosserra braba O maluco da motosserra O maluco da motosserra Ô, mas eu curti esse cortador aqui, véi Eu não, é de ti Eu curti Rapidinho você faz o trampo Já comprei o rascalinho É, então Ela tem que comprar o outro, né Aquilo lá é muito grosso Rapidinho você resolve a vida Tomando um escão Aqui o soprador Olha, o maluco Parece uma bazuca, véi É soprador, né, de folha Aqui, 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 ó Ah, não, ele suga, cara Ah, não Esse aqui já é outro Não, esse aqui suga Tá vendo? Ele suga e bota no saco Esse aqui é pra soprar, eu acho Não, ele faz os dois Será, mano? Aí você roda a parte ali É igual aquele que eu tenho lá em casa Não sei, você tá falando Makita Makita é top, né, mano? Tudo da Makita é bom, né, mano? Aqui, ó Da hora Makita é marca japonesa? Ou não? É, não sei lá Aí, ó, já compramos as paradas Agora vamos botar pra dentro do carro aqui E ir embora, ó Ali do outro lado é uma farmácia Uma loja de conveniência Vou botar aqui de estravo aqui Pronto Vai, Mônica, bota pra dentro aí O... O saco Aí, ó Faz seu nome aí Mas é isso aí, galera O vídeo de hoje foi esse aqui Espero que vocês tenham curtido aí Nosso rolezinho Mostrando as coisas do Japão E agora nós vai Passar ali no McDonald's Comer um lanche e ir embora Que hoje tem que buscar uma grama ainda Em outra cidade Mas é outro vídeo isso aí Entendeu? E é isso Valeu, Mônica É nóis Até o próximo vídeo, galera Fui!